Para a Associação Comercial e Industrial de Londrina, venceu o decreto no dia 8, não tem mais lockdown. A posição da entidade é bem clara em relação a isso. Marcelo Vila, ao vivo, tem mais informações pra gente, 7 e 7. A entidade se reuniu ontem com o prefeito Marcelo Bellinati pra tratar desse assunto. Como é que foi, Marcelo? Foi uma reunião produtiva, Gelson. Eu estou, inclusive, com a presidente da CIL, a dona Márcia Manfrin, que vai explicar um pouco mais dessa reunião ontem com o prefeito. Dona Márcia, foi realmente uma reunião produtiva? O que vocês levaram para o prefeito ontem? Boa tarde, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Ontem nós estivemos, então, no gabinete do prefeito Marcelo Bellinati, onde a CIL apresentou um ofício fazendo reivindicações bastante significativas pra nossa cidade, como reabertura do comércio, intensificação da fiscalização no transporte público, que nós sabemos que é tão importante que nós tenhamos mais linhas disponíveis e menos pessoas nos ônibus, um momento aí de contagem que nós sabemos disso. Pedimos também uma posição sobre os leitos hospitalares e a posição do município em relação à vacina, que são pontos tão relevantes agora para a população. O prefeito foi bastante receptivo, explicou pra gente a posição e hoje, nesta sexta-feira, nós estamos aguardando um parecer do governo do estado em relação à próxima semana, pra que nós possamos, então, saber o que vai acontecer com a gente nos próximos dias. Nós sabemos que o governo é soberano ao município e nós precisamos, então, nos mobilizar pra que tenhamos boas notícias pra próxima semana. Então, nós voltamos a pedir que a população continue se cuidando, se protegendo, mantendo o máximo possível do distanciamento, pra que nós, então, baixemos o número de casos e possamos viver dias melhores. Estamos às vésperas de folha de pagamento, recolhimento de encargos, pagamento de impostos e o povo precisa comer. Então, não tem jeito, a gente precisa trabalhar. E é esse o nosso pedido, então, às autoridades, principalmente ao governo federal, que se posicione frente à pandemia, no sentido de que nós tenhamos um país mais conexo e que falemos aí a mesma linguagem na proteção da população. A gente percebe nas manifestações da ASIL que ela julga que não é o comércio que está provocando isso. Como a senhora disse agora, transporte coletivo e tudo mais. Como que vocês têm tratado isso? Qual o pensamento realmente da ASIL? O comércio, ele tem mantido o protocolo de segurança. Os empresários, eles são conscientes da sua responsabilidade social. E não é ali que existe o contágio. Nós sabemos disso, né? São as festas clandestinas, são os locais que não se protegem, que não cumprem a lei. E a gente precisa ter essa consciência. Essa é uma guerra mundial que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos punir o setor produtivo pela irresponsabilidade de alguns. Tá certo. Muito obrigado a dona Márcia, que é presidente da ASIL, Gelson, como você disse então, e ela também confirmou aqui a reunião ontem com o prefeito. E ela também disse dessa importância de se aguardar um posicionamento, ansiosos para que o lockdown não se renove e o comércio possa abrir novamente na cidade. Obrigado, Marcelo. É a primeira semana oficial de trabalho da nova presidente da Associação Comercial Industrial de Londrina, a empresária Márcia Manfrin. E, obviamente, ela manterá a narrativa do setor produtivo, que é de fazer a defesa dos interesses do setor. A empresária tem razão quando afirma que a culpa do estágio atual da pandemia não é efetivamente do comércio. É de uma minoria descomprometida. Mas é um risco pedir nesse momento para que a gente retorne às atividades sem ao menos um controle efetivo ou garantias de que nós teremos leitos em números suficientes para evitar que pessoas percam a vida. A ASIL é ligada à FACIAP, que é a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do Paraná. Roda as imagens de novo, Tiago. Tudo fechado é um prejuízo enorme para a economia local. É óbvio para as economias locais. A entidade não concorda com o lockdown, mas orientou que, ao menos nessa fase do decreto, os comerciantes cumprissem a determinação. Nem todos aderiram, a grande maioria sim, mas uma minoria resistente seguiu de portas abertas ou atendendo em expediente interno.